Olá gente, eu sou a primeira porta-bandeira da Flamengo Ásia, me chamo Camille Macedo. Eu comecei na Intendente sendo a primeira porta-bandeira da Academia de Jundendê muito nova. Eu tinha apenas 11 anos quando eu defendi o primeiro pavilhão. E hoje em dia eu estou na Flamengo Ásia, muito feliz. A minha fantasia que vocês estão vendo aqui, maravilhosa, foi feita pelo nosso carnal de Valesco, a Marilda de Melo. Estou muito feliz com a contadinha e eu estou representando só na realeza. Te vejo aqui, agradece, bom destile. Muito obrigada a todos. Saudações, Robo Negra. Muito obrigada a todos. Todo o carinho que vocês, a torcida, a palma-gosta tem comigo. Beijos. Obrigado.